Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Ok? Quatro guerreiros se fizeram contra os vivos e os mortos. Um? Chihargo! Ah? Derrick, derrick! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?